Olá, meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar como é que eu faço a edição do verso 2. Eu já estive a gravar fora de câmera o segundo verso e as back vocals e eu fiz isto porque achei que ia ser um bocado mais do mesmo fazer outro vídeo a gravar o segundo verso, portanto eu já vos mostrei como é que se faz a gravação do primeiro verso. Fazer para o segundo verso é basicamente a mesma coisa, é só repetir o processo. Portanto neste vídeo vou-vos mostrar, já tenho aqui as vozes todas gravadas e vou-vos mostrar o meu processo de edição do verso, como é que eu faço para escolher entre os melhores takes e por aí fora. E depois também vou fazer a edição das back vocals e espero ter tempo para tudo, se não faço a edição fora de câmera. Depois se quiserem ver como é que eu fiz a edição do primeiro verso e a gravação de tudo, vai estar um vídeo disponível na secção premium em que vocês podem ter acesso, os links vão estar na descrição. Antes de começarmos eu gostaria de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sininho das notificações para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental e considera suportar o canal comprando um dos produtos em dailybeats.pt ou então tornaste-me um premium e vais ter acesso aos vídeos exclusivos sobre a produção musical, sobre a continuação destes vídeos e também vídeos extras e também aos project files dos projetos ou de muitos projetos e sample packs exclusivos. Portanto, sem mais demoras vamos então passar ao tutorial. Portanto, isto é o que eu tenho agora neste momento. Eu já, como podem ver aqui, já tenho a edição do verso, tenho este take aqui que eu não vou usar em princípio porque eu estive a gravar aqui as back vocals e como podem ver isto ainda está no seu estado RAW. Aqui são as vozes do verso e as back vocals dos versos. Portanto, vamos aqui. A primeira coisa que eu gosto de fazer é pôr isto em smooth. Vou pôr todos os canais ou todos os clips em smooth que é para depois termos transições suaves entre cada gravação. Vamos pôr smooth e quero ver o que é que se passa aqui. Ok, tem aqui um take. Smooth. Eu fiz aqui para este caso, fiz uma coisa diferente que foi em certas partes que era mais difícil cantar e eu deixei aqui algum silêncio, como podem ver aqui, aqui, ali e por aí fora. Aqui se calhar até foi um erro, mas em algumas partes deixei silêncio do propósito para poder continuar a gravação sem ter, com ar nos pulmões, para não ser tão difícil cantar. Portanto, vamos ouvir. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas isso que não te pare de construir um império. A vida não é justa, ajusta a tua vida, da fórmula de vida e a vida... Ok, vamos então começar aqui. O que é que eu vou fazer? O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. O ontem é história... Ok, portanto, eu vou pegar neste take aqui e vou passá-lo, basicamente vai ser, vou escolher a melhor parte, a parte que eu mais gosto dos takes, entre os takes todos. Vou fazer assim um corte e vou ouvir todos os takes para ver qual é o que eu mais gosto e depois o que eu mais gostar é o que eu ponho aqui no insert 9. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. Entre este e este não há muita diferença, vamos ver aqui. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. Acho que as outras são melhores. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. Acho que está pouco natural aqui. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos, como caminhar no deserto. Pronto. Eu gostei disto, então o que é que eu faço agora? Eu pego e vou mutar todas estas trancas. Assim, quando eu habilito, só me aparece a segunda parte aqui. E estas aqui não. E então vamos passar aqui à segunda parte. Posso reduzir aqui a respiração. Ok, vamos fazer aqui outro corte. Como podem ver, estou a fazer a cada quatro barras ou cada... Acho que é quatro. Vamos ver então esta aqui. O ontem é história ou amanhã é um mistério. Mas isso que não te par de construir um império. A vida é deserto. O ontem é história ou amanhã é um mistério. Mas isso que não te par de construir um império. O ontem é história ou amanhã é um mistério. Mas isso que não te pare de construir um império Aqui esta parte não gostei tanto Se bem que esta parte inicial está sólida Certo, ontem é história ou amanhã é um mistério Mas isso que não te pare de construir um império Acho que vou com a primeira mesmo Certo, ontem é história ou amanhã é um mistério Mas isso que não te pare de construir um império Vamos ouvir entre esta e a última Certo, ontem é história ou amanhã é um mistério Mas isso que não te pare de construir um império Ok, portanto vamos fazer a mesma coisa, vamos desabilitar estas, assim que quando eu faço o mute, estes takes não vão reproduzir e fazer confusão com o primeiro. Vamos aqui ouvir agora a segunda parte e vamos, já agora vamos cortar aqui, e aqui é um bocado ao vosso critério, vocês podem fazer assim, podem fazer até mais curto, em vez de fazer duas barras podem fazer só uma, pronto, eu gosto de fazer assim porque assim garante mais uniformidade, pelo menos. E agora o que eu vou fazer basicamente é apagar todas estas, estes takes, que não me interessa, e assim tenho o take, até vou apagar este também, tenho o verso 1, vamos chamar a isto verso 2, verso 2, e assim temos já dois takes, ou duas faixas, cada uma só para o verso. E agora podemos passar aqui para a parte das back vocals. E nas back vocals a primeira coisa que eu gosto de fazer é basicamente o que fiz nas outras, que é limpar isto, vou limpar isto e vou pôr aqui, e agora podemos, aqui nas back vocals podemos ser um bocado mais agressivos na edição, porque isto é só para suportar a voz, não é para substituir a voz, portanto, aqui a edição disto pode ser um bocado mais agressiva, porque a minha ideia... Espalhamos bondade a um pensamento... Vamos tirar isto... Espalhamos bondade a um pensamento radical... Ok? E eu para aqui fiz dois takes diferentes, fiz um com a voz como tem no verso, e depois fiz um assim também... Espalhamos bondade a um pensamento radical... Espalhamos bondade a um pensamento radical... Espalhamos bondade a um pensamento radical... E eu acho que vai ser estas que eu vou usar... Ok? E assim sei que este vai ser o L... E não preciso para já, posso até por aqui fazer o panning, mas vou deixar assim pra já que é para fazermos a edição o mais simples possível... E agora, o que é que eu quero fazer aqui nesta edição? Eu na edição dos versos ou das back vocals eu quero alinhar os... as back vocals com a voz principal. Como podem ver tem partes que estão alinhadas, tem outras que não estão. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou chegar, vou pôr esta aqui em baixo e vou começar a editar aqui isto, mais ou menos. Ok? E como eu vos disse aqui na parte das back vocals, eu não me importo de ser um bocado mais agressivo porque sei que sei que isto é para não é para suportar a voz principal, não é para ops, o que é que eu fiz? Ok. Não é para substituir a voz principal. E até o que eu posso fazer é pôr isto mais baixo um bocado. Tudo o que o homem faz com dualidade veraz, desde o mais pequeno gesto a um ato mundial espalhamos bondade a um pensamento radical. Tudo o que o homem faz. Portanto, vamos agora ouvir tudo. Injustiça está presente em todo o nosso passado mistério do futuro, é um presente camuflado. História de desonra, história de glória ontem, hoje e amanhã na derrota e na vitória. Sem paz não há guerra, sem guerra não há paz. Tudo o que o homem faz com dualidade veraz. Desde o mais pequeno gesto a um ato mundial espalhamos bondade a um pensamento radical. As guerras se acumulam no passado, vergonhoso, genocídio e a maldade. Um ato criminoso, resistência sem violência, por uma causa nobre. Quem defende direitos civis, seja rico ou pobre. Há quem olhe para a luz, há quem siga a escuridão, há quem procure fazer o bem e há quem não. Há quem olhe para a cor da pele e sente superioridade. Há quem olhe para qualquer cor e sente irmandade. O nosso passado está repleto de inovação, mas essa inovação deixou sangue no chão. Tu tens o poder da mão de fazer o bem ou mal, luta pelo bem, pois a tua contribuição é vitão. A injustiça está presente em todo o nosso passado, o mistério do futuro é um presente camuflado. História de desonra, história de glória, ontem, hoje e amanhã na derrota e na vitória. A injustiça está presente em todo o nosso passado, o mistério do futuro é um presente camuflado. História de desonra, história de glória, ontem, hoje e amanhã na derrota e na vitória. O futuro é incerto, estejas longe ou perto, cheio de altos e baixos como caminhar no deserto. O ontem é história, o amanhã é um mistério, preciso que não te pare de construir um império. A vida não é justa, ajusta a tua vida, de forma de vida e a vida se transforma. Não sigas a norma, se não informa ou faz crescer, segue o teu caminho e manda o resto se foder. Tens o poder de escolher, tens o poder de avançar, tens o poder de crescer, tens o poder de criar. Não esperes pela amanhã, aprende a viver agora, por mais difícil que seja, vais ver que melhora. Está tudo na tua mente, é uma questão de perceção, podes ser o que quiseres, palavra-chave é ação. Se o passado não tem futuro, vá em frente o seu presente, para construir um passado diferente. A injustiça está presente em todo o nosso passado, o mistério do futuro é um presente camuflado. História de desonra, história de glória, ontem, hoje e amanhã, na derrota e na vitória. A injustiça está presente em todo o nosso passado, o mistério do futuro é um presente camuflado. História de desonra, história de glória, ontem, hoje e amanhã, na derrota e na vitória. Ok, acho que podemos ficar por aqui hoje Podem ver ainda há muito trabalho pela frente Ainda temos de fazer uma boa mistura e uma masterização Mas agora já temos aqui a música toda completa Eu provavelmente, eu tenho que ouvir melhor o verso 2 Que eu não sei se eu gostei muito da entrega E da forma como estou a cantar no verso 2 Vamos ver Se calhar tenho que ouvir mais vezes e comparar com a versão primeira Ou fazer uma melhor mistura por um nível um bocado mais alto Não sei, vamos ver Mas não me está a soar algo como, por exemplo, o verso 1 que eu gosto mais O segundo verso ainda está um bocado naquela E se for preciso vou fazer uma regravação E obviamente tenho que fazer outra vez a edição e para aí fora Mas pelo menos já temos aqui uma boa base para trabalhar E para eu vos mostrar quais são os próximos passos Depois tenho que ver aqui Se eu for usar Pro Tools Eu provavelmente vou só usar três faixas para o verso Ou para o refrão E depois assim fico com menos faixas E ganho mais duas faixas que eu posso depois usar em Pro Tools Mas vamos ver Ainda não sei Não sei se vai ser possível usar o Pro Tools Eu gostava porque assim também Eu gosto bastante daquela aplicação E mostrava-vos uma aplicação diferente para fazer a edição Mas vamos ver Vamos ver como é que corre E pronto Se fores novo aqui no canal Subscreve-te Ative o sininho das notificações Para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental E considera-se portar o canal comprando um dos produtos em dailybeats.pt Ou então tornaste-me um premium E vais ter acesso ao vídeo exclusivo Ao vídeo na íntegra São 40 Neste momento vão em 52 minutos Como podem ver São 52 minutos de conteúdo que não vai ter cortes E aqui para o YouTube eu ponho vídeos mais curtos Que é para ser mais fácil de digerir Digamos assim E com os highlights Mas nos vídeos premium Eu dou todo o meu conteúdo E todas as minhas dicas E todos os meus insights Está lá tudo Para acelerares o teu processo A tua aprendizagem de produção musical E também vais poder fazer download De muitos projetos Project Files do FL Studio Para poderes acompanhar em casa O que eu estou a fazer no FL Studio E a sample packs especiais Da minha parte é tudo Espero que tenham aprendido alguma coisa O meu nome é Tiago Duarte E vemos-nos no próximo episódio Paz O que eu estou a fazer no FL Studio